Música Oferecimento Raio X Lanches Bateu a fome, tá na chapa 3661 4440 Grupo Safe Há 10 anos conectada em você Avenida Minas Gerais 1002 em Nova Tramandaí Fone 3669 1077 Música Caminhando pela beira do mar A reportagem do Dimensão News Acabou encontrando a invernada Mirim As meninas A gurizada, bem vestido Muito bonito com as cores de rosa Aqui na beira do mar Tudo bom? Tudo bom Teu nome? É Gabriela Moscardini Gabriela, você faz parte do CTG? Faço parte do CTG Vai fazer mais ou menos uns 6 anos E hoje me encontro lá como vice-patroa CTG Gaúcho Litorâneo E essa moça bonita? Teu nome? Maria Eduarda Tá na invernada Mirim? Tô faz uns 5 anos que eu danço O que que tu acha da criançada, da garotada Participar de umas invernadas? Eu acho muito importante Porque hoje em dia As crianças vivem muito no mundo virtual E deixam de lado Umas coisas que são muito importantes Para a família Para todas as famílias E principalmente Para a família do Gaúcho Litorâneo Que são as brincadeiras Interagir com o mundo real As pessoas reais A gente trabalha bastante Se dedica A gente tem muitas ideias Para esse ano Para o desafio Farroupilha É bem divertido Bem legal Hoje o projeto do Gaúcho Litorâneo É tentar trazer as pessoas Para o nosso meio tradicionalista Porque no mundo que nós vivemos hoje Eu, mãe Me sinto mais segura E as crianças estão dançando Dentro do CTG Cultivando a nossa cultura E hoje o nosso projeto Mais forte que a gente está É tentar conseguir uma vaga No desafio Farroupilha 2019 Como é que a comunidade pode fazer Para participar desse projeto Do Gaúcho Litorâneo? A comunidade pode nos ajudar Curtindo e compartilhando Só que na hora que compartilhar Tem que colocar Hashtag desafio Farroupilha 2019 Se não, não conta Então tem que ser colocado Sempre o hashtag Você que está do outro lado Da telinha então Já sabe como é que pode fazer Para participar desse grande projeto Do Gaúcho Litorâneo Da Invernada Menina Vamos lá José Bueno Para o Dimensão News A Rede da Informação Vá Música Música Legenda por Sônia Ruberti